Vamos unidas a Deus no mar, e a Jesus nos for a encantar. É o Evangelho a ser doar, e Cristo vai voltar em Jesus. Os teus rios gostar, pois desejamos um dia a ser sabre e notar. Vamos a todos testificar, que Deus mandou Cristo a salvar. E quem a ele se entregar, no céu irá deixar. Que em Jesus, os teus viés gostar. Pois desejamos um dia a ser sabre e notar. Vamos irmos a Deus celebrar, e não esquecemos de afirmar. Amém. 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 Jesus, os teus e reis buscar, nós desejamos um dia nos céus habitar.